Música Pode iniciar? A minha... só dá um ok aí de vocês pra mim, por favor. Vou deixar meu áudio ligado, desculpa, estava desligado. Júzi, ok também? Ok. Boa noite, professores, boa noite, colegas. Primeiramente, já gostaria de agradecer a presença de cada um aqui de vocês pra poder prestigiar o nosso trabalho. O nosso trabalho, ele tem como objeto de pesquisa a construção de um projeto residencial unifamiliar na cidade de São José do Rio Preto. Esse trabalho, ele foi orientado pelo professor Caio Vinícius Matingo, a quem a gente agradece aí todo o apoio, toda a orientação e presença também. Apresento pra vocês o cliente agora. O nosso cliente, ele é composto por um casal e uma filha. O homem é o Enzo Queiroz, ele tem a idade de 36 anos. Ele é um programador, ele tem como hobby a academia, ir à academia, ele gosta de jogos de videogame, tem, tecnologia, assistir filmes, receber também os alimentos em casa, gosta de animais e tá com a família. A profissão dela é chefe de cozinha, ela ama cozinhar, assistir filme também, ler, receber os familiares, gosta de acompanhar o esposo à academia e também os animais e ir à igreja. E ela tem uma filhinha aí de 7 anos, né, que é estudante, tá na primeira série, gosta de dançar, gosta de animais, de brincar de boneca aí, como a maioria das crianças, tá? Eles têm vários gostos em comum, né, que são receber os amigos, que assiste filme e academia, gosta bastante do... eles têm um pet também, um animalzinho, um cachorro de pequeno poche e pra eles é bem interessante esse momento familiar. A gente vê também que as profissões são profissões que, na maioria da sua parte, é feito em home office, em casa, então a gente tinha que projetar, elaborar algo pra eles que fosse multifuncional. A gente vê agora no programa de necessidades que todas as dependências da casa, a gente tentou criar um lugar, um ambiente que seja multifuncional. tanto pra lazer, né, na questão do lar, como também pra eles trabalharem em casa, porque eles permanecem muito tempo aí dentro desta residência, tá? Para o programa de necessidades, a gente aí então levantou as seguintes dependências. No pavimento térreo, uma sala de estar, que ela é conjugada com a sala de jantar e com a cozinha, deixando aí um ambiente bem amplo, e juntamente com uma área gourmet. Toda essa área é um espaço que eles podem usar aí com a família, recebendo pessoas. É um espaço também que ela consegue aí trabalhar pra... consegue fazer os experimentos, trabalhar na gastronomia, que pra ela, além de uma profissão, é um hobby também. Mais à frente a gente vai mostrar pra vocês como é que a gente projetou esse ambiente e todos os outros. Nessa área gourmet, ela é conjugada com um quarto multifuncional. Esse quarto, no primeiro momento, quando ele não está em uso, ele amplia essa área gourmet. E como eles recebem visitas, famílias, enfim, semana, enfim, ele também vira um quarto aí de visitas, tá? Juntamente com o banheiro, que também tem a função de lavabo, quando tá se usando essa área gourmet. Lavanderia, uma área de circulação, que vai ser mostrada melhor na planta, quando foi explicada a planta pra vocês. A gente tem um pavimento superior, um quarto escritório gamer, né? Que é ali um ambiente pra... 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 pra o Enzo, que gosta muito dessa tecnologia, ele trabalha bastante em casa também, então ele tem ali a facilidade, tanto de ter o lazer dele, como de ter um escritório. A gente decidiu fazer em diferentes pavimentos, até mesmo pra que um não perturbe o outro e eles tenham aí um pouquinho mais de privacidade, tá? O quarto da menina é uma suíte infantil, a gente optou por suíte, até mesmo porque a gente fez um quarto um pouco mais amplo. Eles não têm previsão de ter um filho, não têm, na verdade, de não despertar o desejo ainda, mas se isso acontecer, esse quarto ele comporta a imagem de uma criança. A gente tem o quarto do casal, que foi pensado pra que eles ficassem bem juntos, a gente pensou muito no conforto desse quarto, dessa suíte. A gente vai ver que a gente criou um jardim de inverno na frente desse quarto, ele pode ser estendido pra esse jardim, pra que eles tenham ali um espaço pros dois, como também se eles quiserem, enfim, levar a visita, curtir esse espaço. E tem aí uma área de circulação aí que ele deixa com que esse jardim de inverno ele seja privativo, ou se eles decidirem, eles podem abrir aí pra visitantes, enfim, e curtir com mais outras pessoas. Boa noite a todos, eu me chamo Aline. Boa noite, professores. Esse terreno em questão, ele fica no município de São José do Rio Preto, no interior do estado de São Paulo. Ele fica a 442 metros do estado de São Paulo. Aqui tá o nosso mapa de São Paulo com São José do Rio Preto inserido. Aqui é o nosso mapa de localização deste terreno, que fica localizado no Jardim dos Buritis. Lá em São José do Rio Preto, eles têm muito costume de ter loteamentos, os condomínios de loteamentos, então, este local é um loteamento fechado, é um condomínio fechado de residências. Todas têm 10 por 20, ou seja, 200 metros quadrados. Esse casal em questão, eles optaram, eles compraram esse terreno logo no início da venda, e eles podem construir da maneira que eles quiserem, porque hoje tem uma concessionária que cuida desse loteamento e faz toda a arborização do local, e quem compra com essa concessionária, hoje compra o terreno, a casa padronizada, e não só o terreno. Aqui são o nosso levantamento fotográfico, nós temos a imagem ilustrativa, que é da concessionária Rodobens, eles vão deixar dessa forma, assim que forem entregues todas as residências, e a foto a seguir mostra a lateral do nosso terreno, a frente, a vista aérea. Posso prosseguir, Aline? Sim. Boa noite, eu sou a Josiane, eu vou falar sobre as divisões regionais. As divisões regionais, elas são as zonas que foram divididas para a organização do município, o nosso terreno está localizado no mapa, como vocês podem ver, na zona 4, que é a mista, né, zona residencial e comercial, e está representada no mapa, na cor verde, como zona pinheirinho. Pode passar para o próximo. Os aspectos legais, eles representam as informações sobre a execução do projeto, né, eles ratificam que o projeto, ele atende a legislação vigente no município. O pavimento térreo, como vocês podem ver aí na tabela, ele possui 116,47 metros quadrados, o pavimento superior, com 65 metros quadrados, e a área permeável de 30 metros quadrados. A taxa de ocupação, de 58%, né, do nosso projeto, onde a legislação, ela exige 60%. O coeficiente de aproveitamento é de 0,90, com o fator exigido pela legislação do município, de 2%. Pode passar para o próximo slide? E essa é a planta de zoneamento, que é a representação dos recusos exigidos pela legislação. Falar um pouquinho para vocês sobre o estilo, né, o estilo arquitetônico que a gente usou como referência. Essas referências, elas foram essenciais para a composição do nosso projeto. A gente tinha uma demanda muito especial na nossa mão, uma vez que a casa própria era um sonho de muitas pessoas, né, e não é diferente para esse casal. Esse casal, eles têm sonhado com essa residência, com essa edificação há um tempo, esse terreno, ele já tinha sido até quitado. Então, a gente se preocupou bastante em conseguir atender e fazer a realização de um sonho, né, algum lugar ali, principalmente porque eles usam muito a residência, a residência para eles é um lugar onde eles ficam bastante. Então, essa elaboração, ela foi minuciosa, a gente tentou buscar várias referências para que a gente conseguisse aí atender essa necessidade, para que a gente contemplasse esse desejo dos nossos clientes, tá? A gente, então, a gente passou por vários estilos para tentar entender como é que a gente ia atender essa necessidade. A gente, então, identificou aí que a melhor arquitetura seria uma arquitetura contemporânea, que abraçasse todos os movimentos, né, várias tendências e várias técnicas modernas também. Essa arquitetura aí, ela tem se manifestado com tecnologia high-tech, sustentável, vernacular também, um pouco futurística. Então, a gente usou de todos esses elementos, né, que contemplasse aí esses estilos, para que a gente pudesse atender a necessidade e ao som desse casal. Eu mostro aí nesse slide para vocês três referências que a gente usou. Uma é o projeto de um editório Walker, Ribeiro Arquitetura. Nesse projeto, a gente vê aí linhas simples, marcadas, volumes sobre os nossos, porta em madeira, né, em janela ampla. Essa porta foi um diferencial no nosso projeto, uma porta ampla, que a bandeira, ela se estendesse no mesmo material, se prolongasse até o teto, porque a gente tem um pé direito muito alto, um pé direito duplo, né, muito alto, para que ficasse num estilo aí muito interessante e bonito para eles. O segundo projeto foi o da Carol Arpini. Esse projeto, ele traz uma fachada aí de caixa, de casa terra, mas com um pé direito duplo, com vidro, que também foi outro elemento que nós usamos na nossa fachada, e traz aí um paisagismo singelo, mas que marca bastante a nossa concepção de arquitetura. O terceiro é um projeto do Leo Matsuda. Esse projeto, ele traz uma fachada aí que combina com jogos de volumes, com design mais retilíneo, e revestimento de travertino e gobogó. Os revestimentos, as opções de elementos, foi algo que a gente explorou bastante, como vocês podem ver no próximo slide, e trazem essa característica também do minimalismo, que é uma característica do estilo contemporâneo. Ah, na primeira imagem aí eu mostro para vocês a nossa porta principal, essa porta de madeira, que ela vem se estendendo aí da porta até o teto do pé direito duplo em madeira. Uma escada de mármore calacata, com um estilo diferente. O primeiro patamar aí dessa escada, ela vem trazendo, ela não é somente uma escada, mas ela também é um elemento arquitetônico, que traz uma beleza bem especial para a nossa sala. A iluminação foi algo que a gente pensou como, não só como eficiência, mas também como design, como um diferencial nos corredores, na área de circulação. A gente pretende colocar filetes de luzes que lembrem faixas de luzes naturais. A gente pensou numa frente toda em vidro, muro e tanto portão, para que essa beleza, essa que a gente pregou em toda a fachada, ela fosse preservada, ela fosse vista aí pelas pessoas que passassem na rua também. Um outro diferencial em materiais é a madeira, que a gente usou em boa parte da casa. Nesse caso, a gente tem um pergolado diferenciado na parte superior, que mostra, que atende aí o nosso jardim de inverno. A gente não pode deixar de mencionar também algumas referências de arquitetos, de profissionais que nós temos. Essas referências, apesar de serem arquitetos mordenistas, eles trouxeram para a gente, como profissional, algo muito interessante, que a gente quis aplicar também no nosso projeto. O primeiro deles aí é o Leandro Boussier, esse arquiteto de grande influência urbanística moderna. Ele é da origem da Suíça, naturalizado francês. E ele tem uma frase, uma citação para a gente, que é muito interessante, muito interessante para a gente, e que fez a gente pensar quando a gente estava concebendo o projeto. Ele diz assim, que você utiliza pedra, madeira e concreto, e com esses materiais você constrói casas e palácios. Isso é uma construção. A engenhosidade está em ação. Então, a gente se inspirou em uma dessas frases para que a gente pudesse construir o nosso projeto também. Para que vocês saibam, ele tem mais de 17 obras incluídas na lista do Patrimônio Mundial da Humanidade da Unesco. Ou seja, ele tem criações incríveis. Eu coloco uma delas aí, que é a casa em Stuttgart, na Alemanha. É uma casa incrível que ele construiu e que para a gente trouxe uma inspiração bem interessante. Um outro arquiteto também é o Lúcio Costa, que nasceu e estão na França. Ele é pioneiro na arquitetura moderna. Ele é conhecido mundialmente pelo plano piloto de Brasília. E ele diz que ele pensava nos mínimos detalhes. Essa citação dele, tem uma outra citação em que ele diz assim que declarar que a arquitetura é antes de mais nada uma construção, mas construção concebida com propósitos primordial de ordenar o espaço para determinada finalidade e visando a determinada intenção. Então, para a gente, ele trouxe com essa citação e estudando aí sobre ele, principalmente nas aulas que foram passadas, ele chamou a gente para um foco que era atender aí a necessidade desse casal, mas também a funcionalidade de cada cômodo, que ela deveria ser preservada e a gente não poderia perder o foco disso. Trouxe uma obra dele, que é o Pavilhão Brasileiro na Feira Internacional de Nova York, que é uma obra incrível também. Aconselho vocês, se puderem depois, a pesquisar mais sobre essa obra que ele construiu e todas as outras que ele tem. A gente trouxe o Paulo Mendes Rocha, que é o arquiteto vivo, moderno, nos nossos dias. Ele foi nascido em Vitória, no Espírito Santo, ele é famoso aí com reconhecimento internacional e ele acredita, essa é a fala dele, que a questão fundamental da arquitetura é resolver problemas e principalmente deve ser oportuna. E esse foi um dos focos do nosso trabalho, resolver os problemas que ali aquele casal eles tinham, problemas que, na verdade, eram oportunidade para que o nosso projeto fosse valorizado, com uma integração de cada ambiente e fazer com que ele seja com que ele seja funcional. A Aline agora vai passar para a gente a planta arquitetônica. A Aline, eu acho que seu microfone está desativado. não sei o que aconteceu, desculpem. Bom, irei falar um pouquinho da planta arquitetônica. Nesse caso, no nosso caso, como o Fabrício mesmo disse, com todas as necessidades do nosso cliente, nós também vimos um desafio aí, porque eles tinham muitas particularidades, muitas vontades. então, assim, inicialmente, verificamos a questão solar, verificamos que o nosso norte fica no fundo do nosso terreno, né, então, assim, quando nós fomos construir esse terreno, verificamos também o clima do local, né, porque, apesar do norte ser para trás, o sul na frente, né, pensamos, vai ter muito vento, mas lá é muito quente, né, então, assim, para atender todo o aspecto legal, para atender tudo, e da forma com que nós fizemos, a garagem, a entrada, essa foi a melhor solução, né, de colocar a nossa, a nossa entrada, o nosso muro do lado direito, e a casa encostada, para dar esse espaço, porque a nossa, o nosso projeto é em cima de um pé direito duplo, desse sonho do nosso cliente, ele queria esse pé direito duplo, inicialmente pensamos em colocar o pé direito duplo na sala de estar e na sala de jantar, só que aí vimos a necessidade deles, então não foi possível, fizemos, respeitamos, então, o nosso recuo do lado esquerdo, de dois, e a frente de três, né, e colocamos, todo o nosso projeto foi baseado no Código de Obras de São José do Rio Preto, que é muito rígido, é muito rígido, então, acompanhado com ele, fizemos também o Código Sanitário de São Paulo, nós também obedecemos esse código, então, a entrada, nós vamos ter o recuo de três, tem a nossa garagem para dois carros, a nossa entrada, o muro da entrada, ele é todo em vidro, e o portão em vidro para contemplar essa nossa arquitetura, né, a sala de estar, nós fizemos, logo de entrada, terá uma porta pivotante de dois e meio de altura, e a esquerda, a direita, nós teremos também uma janela grande para contemplar esse nosso pé direito duplo, né, pensamos na escada também, com a ajuda do professor, do professor Caio, verificamos, verificamos todas as posições da escada com a NBR 9050, então, essa foi a posição mais favorável para os nossos clientes, para a questão de espaço, questão de circulação, e para colocar os móveis também, como que funcionaria o sofá, como funcionaria a questão da ventilação, da iluminação, então, foi dessa forma que nós pensamos nessa concepção de deixar o nosso, de deixar o nosso, ele encostado no muro, não tinha como nós fazermos uma casa ampla para esses clientes com essas particularidades sem encostar esse nosso terreno no muro. Então, na entrada nós temos a sala de estar de 2,80 por 5, logo mais a circulação, embaixo dessa escada nós fizemos um armário, então, todo o espaço foi extremamente pensado para que o cliente aproveitasse, porque afinal ele estava fazendo a casa do zero de um terreno, esse terreno nesse local é um terreno plano, então, assim, nós não teríamos outros problemas, acho que o único problema desse projeto mesmo foi verificar mesmo toda a questão, fazer com que o cliente aproveite todo o espaço que ele tem. Então, pensamos também em deixar o ambiente todo nessa concepção de ambiente aberto, né, a sala, da sala, você, sem aberturas de, sem interrupções de alvenaria, então, da sala, você vê quem está na sala de jantar e na sala de jantar você vê quem está na cozinha. Como a nossa cliente é uma cozinheira, uma chefe de cozinha, então, a exigência dela foi essa, que ela queria participar, além dela cozinhar, para todos participar, todos juntos do mesmo ambiente, tá, nós temos também uma entrada pela garagem, a garagem, ela é, ela é coberta, e ela é aberta dos lados, contém só uma coluna, tá, saindo da, da cozinha, nós temos o espaço gourmet, que foi muito pedido por esses clientes também, só que assim, pensamos em colocar um, fazer um quarto de, de, visita, porque esses clientes também, eles recebem visitas na, na residência deles, os pais que moram em São Paulo, então, pensamos assim, vamos fazer então um quarto de visitas, né, que nesse quarto contemple também um banheiro, mas assim, o que que nós faremos com esse quarto depois quando não tiver visitas, né, então pensamos também em fazer um tipo de uma parede de madeira, né, que ela, ela vai abrir, ela é uma parede, ela abre quando não tem ninguém, fica um espaço totalmente aberto, para que o, quem está no espaço gourmet, e quem está, fica um ambiente maior, desculpa, fica um ambiente maior, e esse banheiro, ele será usado também como um banheiro, um banheiro lavabo, ele também vai ser multifuncional, tá, colocamos a lavanderia, saindo do corredor, tem a lavanderia, traz também um conforto, é muito melhor, não tem, não tem barulho, então assim, essa foi a melhor posição, melhor tamanho, tudo verificado dentro da norma, tá. Essa planta do pavimento superior, fizemos uma circulação de 1,30, logo, que sobe a escada, e logo, logo, na frente, nós temos esse estúdio, onde a exigência de um dos dois, né, o senhor Enzo, ele queria um estúdio que ele pudesse também jogar, fazer o lazer dele também, então também colocamos esse estúdio. Na suíte da menina, nós fizemos uma suíte pensando que, já que você vai construir uma residência, seria também muito interessante ter um banheiro, cada um ter o seu banheiro, né, então pensamos nessa comodidade para a família, colocamos também as áreas que nós decidimos, foi para atender, de repente, se o casal quisesse ter um futuro filho, também daria para ter duas crianças no mesmo quarto, tá, e a suíte do casal, essa suíte do casal, ela é também especial, porque no banheiro, nós pensamos em fazer um banheiro com parede de vidro, então, assim, o nosso, todo o nosso projeto, ele é feito em cima desses materiais, vidro, madeira, né, então, assim, nós pensamos muito na questão arquitetônica mesmo, de trazer a beleza, de trazer, assim, algo belo para os nossos clientes, e o jardim de inverno, nós colocamos, pensando também na questão do vento, só que como lá em São José do Rio Preto, é muito quente, o que vai trazer, tem muitos benefícios do jardim de inverno, vai trazer frescor, né, e fora a beleza que vai ficar todo, em todo esse contexto. Logo a seguir, tem os nossos cortes, nesse corte aqui, é o corte A, ele vai pegar, a minha, ele vai entrar pela minha janela, essa janela que eu falei para vocês, que é a janela de 5,60, né, então, ele passa pela janela, passa pela escada, vai passar pelo meu banheirinho lá do meu multifuncional, e passa também ali na, na minha lavanderia. E lá em cima, ele pega, a vista, nós fizemos também a ventilação, toda a ventilação da residência, nós pensamos também naquela tabelinha, então, tudo foi muito planejado para seguir, para trazer ventilação, iluminação, trazer, além de beleza, conforto para esses clientes. No corte bebê, no corte bebê, eu vou passar pela cozinha e pela minha escada também, tá, lá em cima, eu vou pegar o banheiro do casal e pego a parte lá do guarda-corpo, dos dois quartos, tô pegando a porta, dos dois quartos. Aqui, vocês percebam que eu tenho um desnível de 15, né, da casa para, da casa, desculpa, do jardim para casa, então, total de 30. E aqui foi a taxa de ventilação e iluminação, então, como nós aprendemos com os nossos professores, que é muito importante a gente verificar tudo dentro da norma, verificar, é muito importante verificar o tamanho dos cômodos, porque às vezes a gente acredita, não, esse cômodo não vai dar, mas assim, esse tamanho de janela vai dar, tranquilo, esse tamanho de janela, tudo certo, mas aí, quando você vai verificar, não dá, então assim, é necessário realmente para o conforto a gente também fazer essa taxa de ventilação, então, cada pavimento aqui foi pensado, a janela que foi colocada nessa parte do nosso pé direito duplo também foi pensado e foi colocado posteriormente por conta dessa ventilação e iluminação para atender. aqui a nossa fachada, a nossa fachada já bem, a nossa vista de fachada já bem representada, já dá para ver como que vai ficar o nosso muro, o nosso muro ele tem altura de 2, então nós deixamos o portão, os portões tudo nessa altura mesmo, para ficar arquitetonicamente bonito, para os nossos clientes, então dá para ver aqui a nossa, o nosso, esse nosso, nossa janela, nossa porta pivotante, usamos madeiras em todas as portas de fora e aqui a nossa fachada sem a, sem o muro. Aqui a vista que nós fizemos também, ela é da lateral que pega aqui a nossa garagem, pega o nosso jardim de inverno mostrando a janela e as janelas aqui do lado e o fundo do nosso, do nosso projeto. A vista de trás, né, que mostra a, ali no nosso espaço gourmet nós fizemos um L em vidro e esse L foi com orientação do professor Caio também para trazer, além de trazer beleza, né, ajuda o cliente a contemplar melhor esse jardim que vai ficar aqui, né, ao redor. E aqui a nossa planta layout do térreo, já mostrando todos os móveis, como que vai funcionar, como que vai funcionar o nosso jardim, né, nós planejamos todo um jardim aqui já junto, o nosso norte atrás, né, mostrando, já dá para ver toda a dinâmica desse nosso projeto, como que vai funcionar. Aqui do pavimento superior, já mostrando aqui o nosso, o nosso jardim de inverno, já tudo completo, aqui mostrando a suíte do casal, como que vai ficar, né, mostrando a nossa circulação, e a nossa, a nossa escada maravilhosa também, que vai dar um peso arquitetônico muito grande para esse nosso projeto. E aqui, gente, é a nossa planta de paisagismo, né, não vou ser perfeita que nem as meninas, né, mas assim, aqui, tudo foi pensado para o pleno sol, tá, então assim, a grama preta foi pensada porque ela é uma grama boa, é uma grama fofinha, é uma grama que ela pode ficar, ela é para cobertura mesmo, então, ela é uma grama muito boa para esse tipo de beleza, de paisagismo que a gente pretende trazer para esse cliente, tá, então assim, logo na entrada, quem tiver de fora, além de ver a vista maravilhosa da fachada, também vai ver o jardim maravilhoso por essas portas de vidro, né, então, além de ver o jardim, vai ver ali a nossa, nós colocamos uma palmeira sica, que ela também é pleno sol, um buchinho, colocamos, colocamos madeira bicolor, então vai trazer uma alegria para esse local e não vai tirar a beleza, e nas laterais, nós colocamos também buchinho e e orquídea bambu, que também vai muito bem em pleno sol, então nós pensamos todo o jardim foi planejado e pensado para ficar em pleno sol por conta disso, porque lá tem muito sol, e outra coisa que é muito importante falar, porque na hora da concepção, eu acho que nós temos que pensar também como profissionais, não só, aliás, como profissionais, mas sim como se a gente fosse morar no local, então vamos supor, você morando no local, ter que molhar sempre, porque vai ter que gastar com a questão de irrigação, então todas essas plantas, elas foram pensadas porque elas necessitam de poucos cuidados, não é necessário ficar molhando sempre, então assim, a gente pensou nisso para esse cliente, e no fundo tem um banquinho, né, que o cliente, além do nosso cliente sentar ali e ficar, né, observando todo esse jardim, ainda vai ficar ali na parte do espaço gourmet. Toda a parte de iluminação, conversei com a Flávia a respeito da iluminação desse local, e eu achei por bem, encontramos algumas soluções de lâmpadas de LED, de arandelas, de espeto de jardim, que utiliza energia solar, então assim, achei por bem colocar essas arandelas, então, quatro arandelas no corredor, três arandelas no fundo, e os espetos de arandela, espetos de luz na frente, desculpa. E aqui é o pavimento superior, mostrando também que colocamos, colocamos um estofado, esse estofado, ele pode molhar, o nosso pergolado, nós não cobrimos, ele é aberto, então assim, então, todos os materiais que foram escolhidos, foram escolhidos justamente para, assim, para esse motivo, para molhar, para poder ficar no tempo, sem ter problemas, então assim, escolhemos um porcelanato que ele imita madeira, que hoje está sendo muito utilizado, então colocamos buchinho também, colocamos palmeira leque, peixe turco, bromélia, zamiô cuca, então assim, deixamos, colocamos quatro vasos, bem bonitos, então esse jardim de inverno, ele é o chamariz também, então foi bem pensado, bem planejado, na arquitetura também desse local. Agora é a Josi. Josi? Desculpa, eu estava com o microfone desligado, eu vou dar continuidade aqui com a fundação, esse primeiro slide, ele está indicando a planta de área de influência, vocês estão conseguindo me ouvir? estão me ouvindo? Sim, Josi, eu tenho que te ouvir. Sim. Tá. É uma indicação da planta, né, com a área de influência dos pilares, e do lado tem uma tabela com a indicação do pilar, a área de influência e a carga que cada pilar está recebendo. você pode passar para o próximo slide. Nesse slide tem uma planta de locação, né, que é a indicação da locação dos pilares e a planta de fundação. No nosso projeto foram utilizadas sapatas isoladas que são consideradas como fundações rasas, elas são indicadas para terrenos com solo firme e com boa resistência. Como esse projeto ele não foi realizado um estudo de solo, nós utilizamos como referência um solo de areia muito pouco siltosa, amarela, branca, que de acordo com a mecânica do solo e pelo SUCS, que é um sistema unificado de classificação do solo, esse tipo de solo ele está classificado como duro, um solo bom, resistente para esse tipo de fundação. Existem sapatas isoladas com base quadrada, né, e retangular. Nesse caso nós adotamos a forma quadrada. Esse tipo de fundação é muito utilizada por ser de fácil execução e por ter um custo mais acessível, ou seja, economicamente viável. E a pressão que chega até o solo é realizada de forma uniforme devido a sua base alargada. O projeto da fundação foi realizado com base em sua excentricidade, como podemos observar na planta de fundação, as sapatas S3, S6, S9, S12 e S16, elas estão locadas na divisa entre o terreno em questão e o terreno do vizinho, sendo adotados sapatas excêntricas, onde o centro de gravidade do pilar é diferente do centro de gravidade da sapata. É a diferença entre o recebimento da carga que vem do pilar e a carga que será distribuída pela sapata ao solo, gerando um momento e a distância entre os eixos dos elementos. e a solução foi projetar uma viga com função de equilibrar esse momento devido a essa excentricidade entre o pilar e a sapata, que chamamos como viga de equilíbrio ou viga alavanca. Pode passar para o próximo slide? Nesse slide tem a demonstração das plantas do térreo superior onde estão sendo representados os pilares. Como na fundação foi representado os pilares que nascem, no pavimento térreo os pilares que dão continuidade, que são representados com hachuras, indicando a continuidade dos elementos, e no pavimento superior onde eles terminam. No próximo slide. No próximo slide é dando sequência aos cortes estruturais. No corte AA eu estou indicando a escada e no próximo slide, que é o corte BB, estou indicando o design. Pode passar para o próximo slide. Aqui é a representação das sapatas isoladas e excêntricas, das vigas engastradas e apoiadas. Planta com indicação próximo slide, por favor, Aline. E aqui é a planta com indicação da expressura da laje, indicando que na cobertura o acabamento ficou somente em laje maciça, que é o culturamente a mais utilizado no Brasil. Pronto. Aqui é a indicação da cobertura, que ficou em laje maciça. Vou apresentar para vocês agora a hidráulica do nosso projeto. Ela foi fundamentada na NBR 5696 de água fria e esgoto e também no Código de Obras do município de São José do Rio Preto, que, como já foi mencionado, é bem exigente. Nessa primeira planta de hidráulica a gente vê o pavimento térreo, principalmente a tubulação de esgoto. A gente vê que foi dividida em quatro tubulações, a com gás, que traz gás para a nossa ilha na cozinha. Também a entrada da água fria pela concessionária SEMAI, diferente aqui de São Paulo, que é a Sabesp, lá em São José do Rio Preto é a SEMAI, que ela vem trazendo para a gente toda a água e levando essa água fria até a caixa d'água que vai ser vista nas plantas à frente. A gente tem a tubulação de esgoto, iniciando pela caixa de expressão, outras caixas de passagem distribuída ao longo de toda essa tubulação, principalmente onde haveria conexões, onde essa tubulação vira. Sugestão do nosso professor Bruno para que a gente tenha fácil acesso no caso de manutenção e não tenha problemas futuros. A nossa caixa de gordura também é possível identificar bem próximo da cozinha. A gente nessa planta tem também a água fluvial, também a água fluvial, ela tem como saída para a rua, então se for verificar nessa planta a gente tem as inclinações, a gente usou a inclinação de 2% em quase toda a extensão dessas tubulações e também tem não só a indicação do diâmetro da tubulação, como também tem a indicação para onde no caso, que nem no caso da água fluvial, que ela vai para a rua, para o esgoto, que ela vai para a caixa de inspeção, da água fria e da congás que ela entra para atender e abastecer a casa em si. Nessa planta a gente consegue verificar também que foram descritos todas as nossas colunas de água, as colunas que sobem, as colunas que descem também, elas estão através de legenda, elas estão descritas e identificadas e também numeradas por coluna, identificadas por coluna e também pelo diâmetro de cada uma dessas colunas. Na próxima planta a gente tem aí o pavimento superior, é uma antes ali, não é a da laje ainda, a gente está na planta do pavimento superior, peraí, deixa eu voltar. Sem problema, sem problema. Essa aqui, né? É do pavimento superior, aqui está atraso, isso, essa daí. Desculpa, voltou tudo, só um minutinho, peraí. Sem problema. Só um minuto, Fabrícia, deixa eu voltar aqui, acho que o senhor está atrasado. Pronto, pode falar. Isso, ótimo, obrigado. A planta de hidráulica do pavimento superior, a gente vê que a gente não tem, a gente não passa grandes tubulações, porque ali, na verdade, a gente tem um ralo no jardim de inverno, tem uma torneira também, para atender esse jardim de inverno, que a gente colocou lá na área superior, mas ela se concentra principalmente nos dois banheiros que a gente tem, das duas suítes, onde é possível ver o esgoto, toda a canalização do esgoto, também entrada de água fria e de água quente, porque nós temos nas torneiras misturadores, que tem água fria e água quente, e também é possível ver nessa planta o ventilador, a tubulação de ventilador, tanto para o dor, quanto também para gases, atendendo a legislação vigente. Continuamos identificando nessa área superior a cada uma das colunas, descidas e subidas. Na próxima planta, a gente mostra, então, a hidráulica da laje, a hidráulica da cobertura, aqui é possível ver a caixa de água, a gente contemplou uma caixa d'água de mil litros, através dos cálculos realizados para atender toda essa edificação, a gente vê também por onde chega a água fria e o diâmetro de cada uma dessas tubulações, sua inclinação e também qual que é o caminho que essas águas estão percorrendo. A gente usou para aquecimento da água um boiler de 300 litros, então, aqui que a gente consegue identificar pelas cores que infelizmente na plotagem elas tiveram aí uma variação, mas pelas cores a gente consegue identificar nessa planta aí o caminho da água fria chegando até a caixa d'água, onde tem a sua saída para o boil, e desse boil ele leva através das colunas de água para atender tanto o pavimento superior como o térreo nos misturadores aí que estão nos banheiros, lavabo e também na cozinha e na área gourmet, tá bom? Aqui eu mostro para vocês uma planta isométrica, essa planta hidráulica isométrica tanto do pavimento térreo como do pavimento superior, ele vem mostrando para a gente assim como as outras plantas, só que agora numa perspectiva o caminho aí das águas frias e também das águas quentes informando a direção dessas águas, informando também quais são os diâmetros de cada uma dessas tubulações e também a altura, onde ela chega que nem na máquina de lavar, na máquina na pia da churrasqueira, nos banheiros, nos dois pavimentos, como vocês podem ver, o primeiro é o térreo e o segundo aí da direita de vocês é o superior, tá? Nessa planta também a gente contempla aí todos os elementos, os componentes hidráulicos, então tem aí os registros, registros de gaveta, a gente descreve neles também aí o que é máquina de lavar, o que é chuveiro, o que é torneira, enfim, todos os componentes hidráulicos aí necessários para atender essa casa. Iago? Aqui a planta elétrica, com uma breve legenda, tá? Aqui nós fizemos só uma saída de energia e para contemplar todos os nossos cômodos, né? prestamos muita atenção na questão da cozinha e do escritório da parte superior, tá? Então, na elétrica é só isso. O que nós atendamos mais nessa casa foi pensar na questão de tomadas paralelas, então usamos muito isso nessa residência. E aqui nós fizemos um dimensionamento elétrico para verificar cada ambiente, o que realmente eles utilizavam naquele ambiente, né? Então, através do ensino do professor Helder, né? E também da NBR utilizada para essa... A NBR que foi utilizada foi 6492, tá? Não é... Peraí, gente. Não, essa 6492, gente, desculpa, é de representação, tá? Representação gráfica que foram das plantas arquitetônicas e dos cortes, tá? De elétrica é a 5410, tá? Desculpa a falha. Então, fizemos um levantamento com esse cliente de tudo que eles iam utilizar, quais os aparelhos específicos, né? as TUIs e as TUGs que iam ser utilizadas, né? A potência. Importante informar também que lá em São José do Rio Preto, apesar de ser interior, não é 220, é 127 volts, né? Lá, então, assim, a atenção de lá é essa, tá? E é isso, o dimensionamento elétrico. Enfim, para finalizar o orçamento da nossa obra, não sei se vocês prestaram atenção no início, mas o budget, né? O orçamento que a gente iniciou ali era de 500 mil, que aquele casal tinha separado para essa obra. A gente fez a nossa tabela em relação de itens aí pelo PUB de novembro de 2020, né? As composições através da tabela SINAP. A gente dividiu em alguns itens essenciais, tá? Que é o serviço preliminares de fundação. A gente tem aí 8%, 8,5% do valor que foi destinado para esse item. Para a estrutura foram 13,69%. Paredes, painéis, portas e esquadrilhas, a gente usou um valor aí de 17,96, quase 18%. A gente investiu bastante, como vocês podem ver, nos elementos arquitetônicos, nos revestimentos, foi algo que a gente se preocupou bastante. Para revestimento fogos e pinturas, a gente teve aí 36% que a gente utilizou para atender esse projeto. Pisos, rodapé, soluleiras, quase 10%. As instalações hidráulicas e sanitárias foram aí também quase 10%. E a elétrica a gente usou 2,5%. E para diversos, que no caso seria paisagismo ou alguns outros itens, a gente usou 1,1%. O nosso total para a construção desse projeto é proposto aí o gasto de 546 mil aproximadamente. A gente teve um gasto de quase 10% a mais do budget inicial. A mão de obra ela contempla esse valor de mão de obra contempla os encargos sociais e os materiais o PBI. Agora, gostaria de apresentar para vocês a maquete. A gente fez uma maquete física, tá? Essa maquete física, como vocês podem ver aqui, é um tal dessa maquete. A gente colocou aí iluminação, uma iluminação especial nessa maquete para que pudesse valorizar. A maquete foi quase no seu todo construída pelas mãos da Aline e a iluminação foi pela nossa companheira Josi, tá bem? Na próxima slide vocês podem ver aí a vista lateral direita da maquete, o jardim de inverno como uma vista aérea, a vista posterior, no caso, o fundo, onde a gente consegue visualizar e valorizar bem esse meio aquário que a gente tem na área gourmet. Essa é a nossa escada, que é um diferencial do nosso projeto e a gente vai apresentar para vocês agora a maquete em 3D do nosso projeto residencial unifamiliar de São José do Rio eu vou passar a maquete separada aqui porque ficou muito Aline desliga o microfone filha eu vou eu vou falar profe está muito barulho? muito eita peraí como que eu vou falar? acho que não é daqui será que é? ainda está? porque está silêncio aqui agora não não? acho que era meu filho que estava chorando desculpa gente aqui eu vou vou dar play é a vista de frente da nossa da nossa do nosso projeto como eu falei no início que dá para contemplar toda essa fachada maravilhosa então aqui logo na entrada tem a nossa garagem depois mostra o nosso pé direito maravilhoso com essa nossa vista que de que nós fizemos olha além de colocar a porta pivotante pensamos também por que não fazer uma extensão disso né colocar uma madeira para imitar como se fosse a porta na cor da madeira e logo do lado aqui olha tem também o nosso jardim muito bonito com a sica do lado mostrando do outro lado também a mesma da mesma forma que colocamos duas a mais logo na entrada novamente dá para ver se essa janela maravilhosa de pivotante ela é pivotante tá no meio ela ela abre no meio para permitir essa iluminação para permitir na verdade essa ventilação né para ficar além de iluminado ventilado também né aqui logo na entrada a gente já vê a vista dessa escada maravilhosa essa nós resolvemos também fazer uma arquitetura nessa escada né colocar 12 centímetros dos lados então assim essa escada também foi muito ajuda da professora Naysir nós aprendemos com ela na NBR 9050 e aqui que tem esse material calacata né que nós colocamos e aqui também tem o cobogó traz todas essas texturas essas misturas de texturas para assim é uma sugestão para o nosso cliente né para mostrar a beleza do local todo pé direito também pede um lustre maravilhoso né aquela aquela parede texturizada né então aqui a gente também está mostrando para esse cliente para encantar né para mostrar para ele né a beleza aqui está mostrando a parte de cima aqui o quarto gamer eu não sei porque subiu mas era mas enfim eu acho que está no outro vídeo aqui está mostrando o quarto gamer tá e escritório aqui o quarto da criança aí o banheiro dela tá e aqui a nossa cozinha né então assim aí mistura essa questão nós prestamos muita atenção porque vale muito a pena a gente ouvir sempre o cliente para a gente encantar esse cliente não é só pensar na técnica claro que tem que ser muito perfeito tem que ser é uma responsabilidade muito grande nós sentimos isso também com esse projeto mesmo não sendo um projeto real nós pensamos nossa como que esse cliente ia se sentir aí pensamos aqui olha colocar aproveitar todos os espaços aproveitar colocando armários né pensamos também no cachorrinho colocamos uma área de descanso aqui também para aproveitar essa parede maravilhosa né então pensamos em tudo em todos os detalhes assim para o cliente porque não basta construir né a gente também tem que encantar de todas as maneiras e é isso que a gente tem que aprender né aprender a encantar esse cliente mostrar para ele todas as possibilidades que ele pode fazer nesse projeto como ele pode transformar um projeto inviável porque assim hoje tem muitos materiais que a gente pode usar que a gente pode abusar né que não são tão caros que tem qualidades boas que imitam madeira né aqui mostra a nossa área gourmet lá na na cozinha mostra uma parte muito bonita que nós pensamos que foi a janela nós pensamos fazer uma janela imitando a janela em fita mesmo da área moderna da do estilo moderno né então assim a gente a gente pensou em misturar então o nosso o nosso projeto ele não tem só o contemporâneo né ele tem ideologias também modernas minimalistas né então assim tem um pouquinho desses três conceitos que nós alunos amamos isso né então assim para a gente esse projeto ele significou muito não foi só desenhar mas foi pensar e sonhar junto com esse cliente nós sonhamos juntos com esse com esse cliente nós queríamos morar nessa residência talvez até construí-la né para a gente então aqui mostra a área gourmet mostra aquele aquele que nós nós também propomos para ele para dar espaço a mais para esse cliente né aqui também esse quarto multifuncional que isso daqui é um sofá cama vira um sofá né vira uma cama quando tem visita colocamos uma prateleira pensando né não dá para pôr um guarda-roupa num quarto que vai ser multifuncional né não vai não vai ficar legal né então assim precisamos pensar também na hora de planejar às vezes o cliente nem quer que você faça com o ambiente né mas é importante nós mostrarmos a beleza disso né mostrar como como é possível ele fazer que fique bonito também esse projeto né essa parte nós vimos a parte do terra um pouquinho do superior também e este aqui já vai mostrar ali o nosso superior todo todo o nosso a beleza desse da parte de cima todos os detalhes o que pode ser possível aqui repetindo de novo o quarto gamer o quarto da filha deles né com o banheirinho também tá tudo projetado aqui também aquele banheiro que foi o nosso xodó o banheiro que tem que nós idealizamos fazer essa essa porta de de vidro né então aqui o quartinho do casal né então colocamos toda essa beleza e logo a seguir já vai lá para para nosso jardim de inverno maravilhoso que tem essas plantas aqui que que transforma a beleza do local né assim algo mais natural algo voltado mais assim sabe para para aconchego mesmo né você se sente abraçado no lugar disso e aqui mostra o pé direito aquela valorização toda que nós pensamos desde o início né e mostra um pouco também lá de fora do nosso paisagismo de como ficou essa orquídea bambu que eu falei lá no início como ficou a buchinho a esse arbusto buchinho né o caminho que nós fizemos aqui para ir lá para o fundo então assim quem entrar nessa casa vai prestigiar desde desde a entrada até assim tudo do do desse projeto né desde a da entrada já vai estar vendo antes de entrar na casa já vai estar vendo que é uma casa linda né e e é isso o nosso projeto 3D é esse eu acredito que deu para mostrar exatamente como como vai funcionar essa nossa nossa residência né e quero falar também que assim apesar das não foi fácil não foi fácil seguir não foi fácil fazermos online quem tem filho sabe muito bem como é que que em casa é muito mais difícil exige muito mais foram muitas noites não dormidas mas assim eu sou muito grata muito grata a todos os professores a todos não tem nenhum que eu não ame que eu não sabe que eu não fale nossa esse professor foi especial para mim e eu queria deixar aqui o meu agradecimento e assim para como profissional tenho certeza que eu cresci grandemente com vocês e sou muito eternamente grata mesmo muito obrigada muito obrigada Anacir Rosana muito obrigado Caio muito obrigado Bruno pela sua pela sua disponibilização você também ajudou muito a gente sem sem ter obrigação nenhuma quando a gente falava professora a gente precisa de você ajudar todos vocês a todos vocês o meu muito muito obrigado para finalizar então deixo aqui também o nosso agradecimento com uma frase da Josimelo que diz assim o crescimento pessoal e profissional ele está fora da zona de conforto aprenda a apreciar a zona de desconforto pois é lá que o seu futuro ele é traçado e realmente a gente foi tirado da nossa zona de conforto e a gente teve que nadar nessa zona de desconforto muitas pessoas dizem que muitas vezes a gente aprende a nadar só sendo jogado na água e foi o que a gente enfrentou aí diante de todas as coisas que aconteceram nosso primeiro agradecimento aqui principalmente por mim é a Deus muitos dos professores e colegas sabem que eu sou uma pessoa religiosa e a minha religião ela tem alguns diferenciais que influenciaram nesse curso como a guarda do sábado que se inicia na sexta-feira então queria muito agradecer ao apoio do coordenador queria agradecer ao apoio da instituição por ter respeitado essa minha regra de fé os meus colegas também que sempre me ajudaram porque eu não participava das aulas de sexta-feira então eu tinha o apoio deles para algumas explicações para me passar o trabalho os professores que foram tão solícitos comigo referente a isso agradeço a todos os professores eu não vou citar nome de nenhum professor para não ter escolhido e muito menos esquecidos mas em nome de todos os professores eu agradeço ao professor Caio que foi muito atencioso que esteve com a gente ali a todo momento dando suas sugestões usando todo o seu know-how sendo muito sendo 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 para a gente assim dando tudo que ele tinha né sem reservas nenhuma ele sempre deu dicas ele sempre valorizou o nosso trabalho então muito obrigado ao professor Caio por isso aos colegas de grupo não posso deixar de agradecer a Aline e a Josi que assim confiaram em mim cegamente não sei se vocês sabem mas eu vim de uma outra turma então a gente não se conhece pessoalmente até então a gente fez o trabalho todo online e elas confiaram sem terem trabalhado comigo nos outros semestres na sala de aula então muito obrigado aí a Aline a Josi pessoas assim que são super competentes eu acredito no sucesso de vocês acredito que vocês vão se dar muito bem nessa área obrigado mesmo aos outros colegas de classe também que eu não tive tanto contato mas com alguns a gente trocou algumas ideias a gente trocou as figurinhas e me receberam tão bem uma vez que eu não iniciei a turma com vocês tá bem tem duas pessoas especiais que eu gostaria de agradecer que são colegas dos outros semestres que é a Sandra e o Gabriel Tobias que foram pessoas que me ajudaram bastante também quando eu tinha alguma dúvida de card para não incomodar as minhas colegas do lado o Gabriel me ajudava a Sandra a Sidraula que ela foi excepcional quando ela tinha alguma dúvida para eu poder fazer alguma descrição ela me ajudava também então esses são os nossos agradecimentos muito obrigado a todos eu vou falar rapidinho tá eu quero agradecer também aos professores agradecer aos meus colegas de trabalho de grupo e em especial duas pessoas que eu enchi muito o saco esse semestre a Naice e o Diego muito obrigada pela paciência muito obrigada pela dedicação pelo amor pela paciência eu me sinto realizada como estudante e privilegiada por ter tido em todos os semestres professores excelentes muito obrigada mesmo gente agora eu que agradeço então obrigado acho que eu posso falar em nome de todo mundo agradecer os agradecimentos em nome de todos eu gostaria só eu esqueci na outra na turma anterior eu disse que ia pedir e esqueci se o diretor ainda estiver por aí se ele quiser dar algumas palavras eu agradeço e depois eu vou pedir a palavra de três três dos avaliadores para a gente poder economizar um pouquinho de tempo porque a gente tem mais um grupo para hoje a gente não pode deixar um dos grupos vai ficar para sexta-feira e a gente vai ter que apresentar o último que vai ser o do pessoal do pessoal do Felipe tá bom posso dar uma sugestão sim Paulo desculpe eu interromper a sua fala tem mais um grupo para se apresentar mas eu estou sentindo o seguinte olhando a tela dos participantes o nível de pessoas que estão assistindo caiu bastante eu gostaria de sugerir o seguinte o que te parece e consulta os colegas que estão aqui também de você dividir essas apresentações para mais duas noites ao invés de mais uma já que você determinou mais de hora para cada grupo porque acaba acaba que as pessoas vão não vão ter um bom aproveitamento a partir desse horário nós já estamos com 20 para as 11 aí eu acho que as pessoas estão muito cansadas não, na verdade se eu não vou ver o que eles acham Caio, por favor tá bem na verdade a gente planejou para 35 minutos mas eu disse que talvez eles se estendessem e eu deixei mas ganhei bastante então eu acho que você tem razão Paulo e se o que a gente poderia fazer é passar dois grupos por exemplo para segunda-feira isso se os grupos concordarem acho que seria super produtivo porque os trabalhos estão muito bons e a gente tem um nível de atenção em cima deles mas eu imagino que todos que estão assistindo já devem estar muito cansados é, já deve estar cansados é, é isso que eu estou eu estou sugerindo não sei se os grupos concordam e se esse grupo que está para se apresentar agora concorda de trocar a data então eu queria ouvir por favor dos alunos com um deles eu já falei então o Fernando ficaria para sexta-feira se ele quiser a gente passa ele para segunda sexta-feira é aniversário dele a gente vai fazer festa junto aqui é o outro grupo é o grupo do Felipe Felipe vocês podem se manifestar por favor então eu vou verificar Igor Daphne Kathleen vocês querem apresentar hoje? porque por mim eu apresento hoje não? não então boa noite pessoal então eu quero apresentar hoje tranquilo para mim sabe por que Kai? eu vou falar por mim eu estou com o pai hospitalizado então eu tenho que ficar correndo no hospital entendeu? e essa noite assim eu vou amanhã sexta e segunda e ele está para ser transferido ou ele está para ter alta eu tenho que ver ainda então eu preferia apresentar hoje para já deixar isso concluído e eu ainda tenho que entregar atividades que eu entreguei entendeu? entendo então vamos apresentar hoje tá bem tá feito tudo bem se for se vocês estiverem cansados assim eu peço desculpa mas é porque eu estou sinceramente assim bem atarefado e bem cheio de coisa mesmo eu sabia que você tinha esse problema eu só não sabia se esse problema podia ser o fato da gente tentar adiar seria bom ou ruim para você mas como você tenha dito Felipe eu até falei esse nome porque eu já sabia vamos então quem puder tiver ainda condição de assistir a gente agradece aqui então eu só quero ouvir rapidamente desculpa Felipe rapidamente e três dos professores aqueles professores que não conhecem o projeto o Paulo a Naysir e talvez talvez a pessoa o Diego o Diego porque a Patrícia saiu comece por mim então professor Caia sim sim obrigado eu que agradeço o convite de participar das apresentações apresentações muito interessantes eu fiquei realmente impressionado com a quantidade de elementos que os grupos trouxeram de conceitos vejo que os alunos se debruçaram muito em relação ao tema eu não peguei o primeiro grupo eu peguei só o segundo e o terceiro mas eu vi que o pessoal se debruçou muito sobre o trabalho fizeram as maquetes a navegação pela planta eu achei isso fantástico isso mostra que realmente eu fiquei imaginando na prática como isso aconteceu acho que dificilmente foi de primeira acho que deve ter tido diversas comissões no meio do caminho e como eu digo para os meus alunos é que nem cortar mato alto na primeira vez o cabo da enxada faz calo na mão depois a gente fica acostumado então eu acho que esse processo todo que os alunos tiveram esse trabalho todo que eles tiveram deve ter realmente sido fortalecedor para eles poderem ir para o mercado de trabalho com uma boa prática então até uma questão que ontem nos grupos de edificações o pessoal colocou bastante é uma área muito carente de mão de obra especializada e eu tenho certeza que vocês vão ter muitas oportunidades no mercado de trabalho todos demonstraram ser muito merecedores de obter o título de técnico em desenho e construção civil e eu tenho certeza que os professores estão orgulhosos do trabalho que os alunos estão apresentando pela dedicação que apresentaram e pelo conhecimento que demonstraram então desejo quero dar os parabéns a todos aos alunos que apresentaram aos professores envolvidos no trabalho tanto na orientação do professor Caio como os demais professores que também ajudaram então eu quero deixar meus parabéns e o agradecimento de fazer parte de assistir com vocês hoje aprendi muito com os trabalhos de vocês tá bom obrigado gente boa noite boa noite aí para vocês boa noite obrigado muito obrigado 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 então agradecer do diretor agora então passamos para o Paulo por favor rapidamente Paulo Nancy e Diego ok bom pessoal parabéns pelo trabalho de vocês eu vou tentar ser bastante sucinto nos comentários vocês vocês tiveram um jogo de troca de pessoas falando começou com Fabrício Aline Josiane Fabrício Aline Josiane depois repetiu ainda mais uma vez Fabrício Aline Fabrício novamente e terminou com Aline o Fabrício fez uma apresentação dos clientes com perfil real isso é legal descreveu o imóvel e descreveu as características arquitetônicas que são acredito que os ídolos de vocês três e o projeto de vocês contemplou cada pedacinho de detalhe desses arquitetos que vocês enalteceram no início na fala do Fabrício eu percebi isso no projeto de vocês então achei que foi assim uma introdução legal do projeto uma preparação para quem estava assistindo interessante e a constatação de perceber vocês fechando esse conjunto todo em cima dessa proposta arquitetônica isso valeu bastante depois na fala da Aline Aline descreve um pouco o terreno Aline acho que você estava um pouquinho nervosa você citou que a cidade está a 442 metros de São Paulo na realidade acho que são quilômetros mas valeu a apresentação a Josiane comentou das divisões regionais mostrando algumas imagens do Google isso também é legal eu achei o projeto muito interessante o estilo arquitetônico que juntou as três fachadas foi descrito pelo Fabrício depois novamente Aline falou da planta arquitetônica fez uma abordagem do clima e posição do norte o que é extremamente importante Aline é uma preocupação eu falo pelo pouco que eu conheço de arquitetura já que a minha formação é engenharia e não é arquitetura como é a do Caio ou da professora Ana Isir mas essa preocupação com o norte é muito relevante e com o clima também então essa contemplação que vocês fizeram foi muito boa quando você citou na sua fala Aline particularmente o quarto multifuncional eu me encantei com a ideia depois quando vocês mostraram a planta de humanização eu fiquei meio preocupado porque lá consta esse quarto multifuncional uma cama de casal e na hora de abrir onde é que vocês vão enfiar essa cama eu acho que cabe avaliar isso com um pouco de carinho vocês apresentaram esse projeto para os clientes e vocês ou vão apresentar de fato tem essa intenção? então tudo bem eu falei metros mas está errado é quilômetros eu sei eu brinquei com você nervosismo eu comecei nervosa na verdade sobre o quarto multifuncional é um sofá-caba um sofá é uma cama que vira sofá isso é importante que seja eu acho que eu tinha falado mas eu falei errado não ele é um sofá-cama então ele vira um sofázinho que aí agrega ali ao ambiente e qual foi a outra pergunta? desculpa não, não era essa a questão a outra que eu perguntei foi a posição do norte que eu achei super importante que vocês prestaram atenção nisso ah sim, muito obrigada isso orienta todos os projetos na sua apresentação ainda nesse primeiro momento nesse segundo momento que você apareceu você mostrou no corte apareceu um corte do desenho que é importante e o corte AA de vocês mostra as cotas das alturas dos pisos e mostra um pé direito e essas medidas estão conflitantes deem uma checada nisso depois para vocês corrigirem porque existe uma diferença de informação aí que é importante quando vocês falaram de taxa de ventilação e de iluminação também foi uma observação muito relevante isso é essencial na salubridade do uso dos ambientes a questão do paisagismo eu adorei o projeto que vocês propuseram isso tudo é na sua fala viu Josiane Aline depois entrou a Josiane falando de fundação a Josiane falou de zona de influência das cargas dos pilares eu não vou perguntar como você fez senão você vai ter que descrever vai demorar uma eternidade mas eu imagino que vocês devem partir ou ter partido da NBR 6120 que é a norma que orienta a carga das estruturas e a partir dela a migração dessas cargas até chegarem nos pilares suponho que vocês estudaram isso não, isso é importante você ainda falou dos conceitos de tensão no solo eu achei interessante isso é bastante técnica a colocação agora me chamou a atenção o seguinte na apresentação da Josiane quando você mostra o projeto Josiane a representação da escada que vocês apresentam na parte estrutural está conflitando com o projeto arquitetônico no projeto arquitetônico os primeiros degraus de baixo para cima eles são mais largos eles receberam um tratamento de iluminação vocês citaram isso e na hora da apresentação do projeto estrutural ele não contempla esse alargamento da laje isso precisa ser corrigido depois veio o Fabrício falando de hidráulica e de esgoto ele falou dos diâmetros todos eu só quero fazer um comentário que é importante quando a gente fala de diâmetro de tubulação existem duas normas e infelizmente elas são conflitantes a gente projeta a instalação hidráulica pelo diâmetro nominal das tubulações e compra as tubulações quando elas se tratarem de PVC com diâmetros externos então nas apresentações dos diâmetros que vocês mostraram eu prefiro acreditar que os diâmetros que estavam citados lá são os externos e não os nominais porque eles estão super grandes para as necessidades mas o normal é quando você faz o projeto informar o diâmetro interno da tubulação que é o diâmetro útil e não o diâmetro externo mas o trabalho está muito legal vocês falaram do aquecedor e eu senti uma falta eu não sei se passou desapercebido por mim mas vocês falaram do aquecimento usando um boiler de 300 litros se não me falha a memória e eu não notei uma placa de captação de calor por energia solar vocês podiam ter aproveitado já que vocês ficaram preocupados com o clima eu não percebi isso no projeto de vocês então vale a pena levar isso em consideração depois na frente a Aline falou da parte elétrica também importante que foi vista depois voltou o Fabrício falando do orçamento e aí mostrou uma maquete física gente eu fiquei encantado vocês estão no ensino em EAD longe um do outro e conseguem fazer uma maquete física isso é maravilhoso vocês estão de parabéns eu diria assim que foi a coisa mais improvável de eu ver hoje foi uma imagem de uma maquete física realmente vocês aceitaram um desafio muito grande a maquete virtual está super legal muito bom e olha Aline você falou de uma coisa quando você falou mostrou aquela instalação do banheiro com porta de vidro eu moro numa casa que é assim e essa ideia é fantástica dá uma ideia de amplitude de espaço muito legal parabéns pela decisão de vocês eu adorei o projeto vocês três estão de parabéns muito obrigado pela apresentação de vocês muito obrigado professor obrigado principalmente pelas observações vão ser importantes obrigada professor imagino obrigado vocês pessoal eu queria desculpe assim falar rapidamente seca e rapidamente não é cortando mas é talvez até acalmando muitos aqui a gente estava conversando aqui tive conversando com o Felipe e ele passa para segunda-feira em princípio o Fernando vai para sexta-feira mas eu volto a falar com os grupos todos entre amanhã e sexta e se alguém quiser se realocar de sexta para segunda talvez seja melhor das pessoas dos outros grupos assim a gente fica com três grupos a gente fica com três grupos na sexta e dois na segunda-feira já que a gente vai ter uma segunda-feira eu acho mais sensato só confirma se você vai ser vai fazer dessa maneira e eu amanhã peço ao Matheus para abrir um link para segunda-feira sim pode pedir Paulo a gente já a gente esteve conversando enquanto você dá o seu parecer aí esse técnico a gente conversou eu tenho o prazer de assistir aos demais com o mesmo carinho que eu assisti esses três até agora que bom tá bom na realidade os alunos estão fazendo uma concessão para que eu possa assisti-los eu agradeço a percepção e o carinho de vocês tá bem isso estão felizes aí obrigado Nancy por favor Oi pessoal para começar desculpa aí com a Aline porque eu cheguei e falei fecha aí o som porque eu me sinto estava tão contagiada com uma apresentação tão linda e estava bem em AD mesmo então é ser mãe tentando fazer as duas coisas juntas e o som estava meio que atrapalhando mesmo é que daí você chegou e falou vou voltar para a presidência como é que eu faço então é que eu achei que o grupo fosse se utilizar do recurso de estar colocando uma música né então daí eu me preocupei de não de de estar saindo assim o melhor possível tá porque não me preocupe professora você pode tudo você pode tudo maravilhosa tudo deu muito certo sabe fiquei assim muito emocionada achei muito legal né a apresentação dos slides da sequência tá a linguagem técnica tá e ver o Fabrício aí dentro desse grupo né acompanhada dessas duas lutadoras aí tá então obrigado é verdade verdade foi um trio aí sabe bem diferenciado mesmo né é essa sala toda é muito especial tá Josi tá é chegou no final né Aline aí também tá é mas eu queria que as duas soubessem né principalmente aí a Josi viu obrigada tá é com certeza professora sei que especial tá então é é o trabalho aí tá super legal tá é vocês fizeram uma apresentação que emocionou nossa linda maravilhosa nossa brincadeira sensacional né e cai entre nós tá de parabéns seu Caio daí você vai chegar e falar assim não é um trabalho em conjunto não sabe quem 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 é direciona o TCC é muito trabalho é é jogo duro então parabéns professor Caio Vinícius tá então a todos tá essa sala tá de parabéns os três grupos viu parabéns a todos e parabéns em especial a esse trio tá valeu obrigada obrigada professora professora do céu muito obrigada você também sabe é maravilhosa pra gente sabe maravilhosa eu não sei o que dizer sabe a gente aprendeu muito com você você é extremamente dedicada extremamente dedicada gente é uma professora maravilhosa eu que te dou os parabéns é uma inspiração sabe essa inspiração pra gente é uma inspiração pra gente não só profissional mas como pessoa como guerreira muito obrigado mesmo por todas as lições que a senhora tem dado pra gente não só profissional como de vida obrigada são ações sementes os resultados do seu investimento joia vai aí vai segue obrigado obrigado mesmo obrigado a todos mas é de todos sim e tem uma pessoa hoje que tá muito quietinha que a gente não tá falando que é a Rosana que ela teve com a gente aí nesses últimos dois meses muito também e depois no finalzinho eu queria que ela falasse alguma coisa então a gente vai ter essas duas apresentações pra a gente vai passar a apresentação do Felipe pra segunda e tô conversando com uma outra pessoa talvez pra passar pra segunda também obrigado obrigado mesmo gente agora eu queria que por favor que sei lá o Diego pode falar que chegou aí hoje de repente boa noite boa noite gente eu não tomei notas técnicas como o professor Paulo porque eu não estaria avaliando a princípio mas o tempo que deu pra eu chegar pra acompanhar esses dois últimos grupos foi justamente pela pela qualidade das alunas dos alunos no caso do Fabrício é o único aluno da noite de hoje que eu conheci pessoalmente eu cheguei a dar aula pra ele pelo menos uns dois módulos em sala de aula as demais alunas eu infelizmente foi somente à distância mas são alunas muito dedicadas a gente chegou a fazer algumas reuniões a Josi desculpa aí por não conseguir te responder a todo momento em EAD a gente vai dando do jeito vai atendendo do jeito que dá final de semana feriado aluno manda mensagem de madrugada e tem o trabalho também do dia a dia então a gente vai alocando e vai é difícil pra todo mundo mas pelo menos a gente viu que é recompensador deu certo vocês têm o conhecimento técnico vocês apresentaram um trabalho lindíssimo conheço a dedicação de vocês o Fabrício apesar dele não estar participando das aulas de sexta e eu acho que todos os semestres eu peguei ele de sexta e segunda é um aluno que corre atrás dos seus objetivos que entrega a disciplina que estuda que tem dedicação e não diferente as meninas também são muito dedicadas então José obrigado por sempre perguntar por sempre correr atrás obrigado pela dedicação deu pra ver aí pela apresentação de vocês do grupo em geral tá e a maquete realmente foi surpreendente assim ver que trabalhos tão tão ligados a prática de sala de aula como o caso da maquete foi surpreendente então a gente nesse trabalho extra que a gente teve aí de demanda tanto dos alunos quanto dos professores tá super valendo a pena porque a gente tem excelentes profissionais aí se formando tá muito obrigado e parabéns a todos Obrigado professor obrigado pelo carinho e o senhor sabe que eu sou seu fã né sua excelência na aula em explicação assim didática ela é incrível o senhor é um orador assim em quem eu me espelho muito obrigado mesmo Obrigado gente muito obrigado Muito obrigada pela sua dedicação viu esse pra mim foi muito difícil sabe muito difícil mesmo mas assim graças a Deus assim o seu ensinamento você ensina muito bem que Deus te abençoe muito abençoe todos vocês muito obrigada mesmo Obrigado gente Eu nem comento professor o senhor já sabe a minha opinião né Sei sim obrigado pelo feedback isso é importante pra todos nós né todos os professores muito obrigado sucesso pra você também Obrigada professor o feedback é importante porque a gente eu e o Diego tiramos ajudamos elas a saírem do enrosco logo no começo do semestre elas elas desistiram de uma é verdade nossa tinha esquecido eu e ele eu pedi pra ele dar a cartada final eu ia perder o sogro e o marido tá bom gente por favor eu queria que o Bruno e a Rosana fechassem fizesse fechamento de hoje Rosana falou muito pouco ajudou muito aí nos últimos dois meses em todas as últimas aulas dela as últimas dez ou doze aulas ela teve também ajudando a orientar toda a galerinha aí o pessoal todo então por favor Bruno depois Rosana eu agradeço agradeço a voz desde já e boa noite espero que eles falem agora e depois a gente já pode se despedir graças a sexta-feira Bruno pode falar vamos lá então bem eu já coloquei aqui no comentário vou tentar ser breve também o trabalho ficou muito bom tá acompanhei um pouco aí o trabalho do trio especialmente a Josiane e Aline sempre perguntando dá pra ver que elas eram bem interessadas sempre dava o feedback arruma isso arruma aquilo elas sempre iam arrumando corrigindo sempre o Fabrício também fez a parte de eu achei interessante o projeto de hidráulica também ficou bom a única coisa que eu achei que vocês deveriam ter colocado no projeto é um ar-condicionado porque lá em Rio Preto realmente não é brincadeira não é brincadeira é muito quente lá mesmo muito quente mas fora isso o projeto está muito bom concepção muito boa e o que eu vejo que eu estou notando ao longo do tempo é que a qualidade dos trabalhos estão melhorando pelo menos os três grupos que eu vi hoje todos apresentaram todas as etapas não ficaram faltando nenhuma peça gráfica nenhum componente de nenhuma disciplina elétrica hidráulica todos fizeram não ficou faltando nada então eu vejo isso como uma evolução tanto para os professores que estão como um resultado que a gente está ensinando de forma correta e a vocês também que estão podendo absorver melhor o conteúdo que a gente passa então desejo a vocês três sucesso e reiterando a todos também parabéns a todos todos merecem o esforço o diploma na etapa final tá bom então é isso um abraço a todos muito obrigada você também valeu professor obrigado mesmo gente parece repetitivo o que eu falo mas assim vocês são muito dedicados muito dedicados e assim eu fico impressionada com isso muito feliz muito grata mesmo muito obrigada também agradeço bastante e a minha a minha observação é que vocês conseguem extrair água do deserto viu porque no começo eu não conseguia fazer um carimbo adorei foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida ter entrado na ETEC nossa que legal que vocês estão falando gente acho que eu acho que o diretor vai usar essas palavras aí no próximo marketing da ETEC Rosana por favor por favor Rosana faça o fechamento para nós imagina palavras de voz de mulher sempre são mais reconfortantes nessa hora de cansaço e perto da hora de dormir é né Paulo me fez fazer o fechamento também cai você não tem que se preocupar a gente está aqui dando suporte mas todo mérito é seu porque foi como a Anaísir falou só quem enfrenta é que sabe a responsabilidade o peso que é um trabalho de TCC com tantos grupos né e ainda nesse nesses tempos de pandemia que foi assim uma loucura para todos então a gente está para dar suporte nosso suporte é muito pouco né perto do tanto que você fez e essa turminha é uma turminha especial esse grupo Fabrício Josi e Aline já são profissionais praticamente fizeram um trabalho extremamente à altura da formação que eles têm né e que ficou lindo e a gente já acompanhou isso e tudo que eu tinha que falar eu já falei assim como para os outros e por isso que eu até falei deixo os colegas que estão vendo assistindo hoje porque é importante a opinião de todos cada um tem uma visão né tem uma especialização numa determinada área e eu acho que isso é muito enriquecedor para todos os alunos né em relação a opinião os posicionamentos técnicos porque somos uma equipe e um complementa o outro mesmo tendo vários arquitetos cada um atua numa área então é sempre enriquecedor né e obrigada por fazer parte dessa equipe obrigada obrigada por esses alunos que toparam enfrentaram aí com todas as dificuldades ficando doentes viu professor Rafael tem alunos com covid que apresentaram hoje então foi um esforço sobrenatural e eles assim eu acho que avançaram muito além das nossas expectativas eu acho que foram uma das turmas que teve que enfrentar essa situação do presencial e depois passar para o não presencial e está aí o resultado né então é mérito deles então boa noite gente e eu agradeço ter podido participar com essa equipe de colegas tá ô professora muito obrigado um carinho muito especial pela senhora e a maquete ela foi em homenagem à senhora viu é isso que eu ia falar é em homenagem à senhora e sinta ela como um troféu pela sua dedicação pelo seu carinho e principalmente pelo seu cuidado emocional porque eu pensei em realmente desistir do curso eu lembro que a professora deu muita força para que isso não acontecesse para que eu voltasse e terminasse ele então assim que Deus abençoe a senhora o seu lar e de cada professor aqui o professor Bruno eu quero ser como ele quando crescer no Cade viu porque é incrível no Cade e também em Indráulica obrigado a todos vocês de verdade tá bem eu vou falar rapidinho eu vou falar rapidinho também professora eu eu li uma frase de uma pessoa que é muito especial que falou que nunca desiste de um aluno dela nossa aquilo ali foi um combustível foi assim emocionante e eu agradeço muito a senhora pelas prorrogações por acreditar em mim você era muito especial desculpa a emoção mas a senhora é muito especial muito obrigada não tem que agradecer a gente faz o que está ao nosso alcance tá bom beijo você é uma querida uma querida todos vocês são se nós estamos mostrando bons resultados é porque a gente tem uma equipe de professores maravilhosos pacientes e assim isso não tem preço isso não tem preço é muito difícil sabe então professores dedicados professores que amam o que faz professores que ficam até uma hora da manhã com o aluno meia noite que o Caio já ficou comigo e com a Josi né professor Caio então assim eu sou muito 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 grata mesmo por todos vocês eu tenho um carinho especial por todos eu acho uma pena o professor João também não estar aqui porque ele também é um professor assim assim que fez parte acho que de todos né da vida de todos os alunos aqui acho que todos tem muita gratidão por ele também assim eu sou grata por todos vocês são uma equipe maravilhosa muito obrigada com certeza obrigada Caio e obrigado ao João também viu e Caio quando passar esse negócio período de covid aí vamos pro canal o que viu vamos sim a gente já falou aquela vez tem que ir vamos sim obrigado gente eu acho que eu eu queria que a Rosana tivesse feito isso mas acho que eu vou ter que dar por terminado eu a não ser que alguém queira mais dar mais alguma palavra o Caio Caio sim o Fernando eu estava estimando vocês acho que vocês não estavam me escutando se você quiser passar para segunda-feira eu para não atrasar também o do pessoal e ficar de uma forma até melhor para todo mundo eu aceito então está está passado já está bom eu passo para segunda-feira porque daí na sexta-feira eu consigo dar uma atenção para minha mãe comer a pizza tranquila aqui em casa sem fazer barulho está bem está combinando está bom obrigado Caio obrigado 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 pela presença de todos os queridos alunos os queridos professores colegas diretor visitantes alunos de outras salas que me atejam por aí e então a gente se vê na sexta-feira tá bom obrigado obrigado até sexta-feira obrigado até sexta-feira tchau tchau parabéns para todos tchau 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 tchau